Mas que o Senhor prometeu que se ela usar a fé, ela de última pode ser primeiro, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos que oram conosco, que essa vigília seja um recomeço. A gente não vai vir por superstição, mas por decisão de fé, meu Pai. E eu sei que quem chegar no altar com a sua família vai ser muito abençoado. Abençoa o óleo que no altar está. Abençoa o local onde os lenços serão colocados. E que as famílias paraibanas sejam todas abençoadas. Abençoamos a água e tudo que essa pessoa colocou do lado do televisor. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora creia e tome uma atitude de fé e se programe. Você e toda a sua casa para estar conosco na vigília da virada. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Até lá. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder? Do que adianta o homem ter muitos tesouros na terra e a presença não ter? Ai, me lembro de Moisés que viu o mar se abrir. Também viu o povo passar, contemplou o Senhor destruir faraó ali no mar. E mesmo com os livramentos, e mesmo com tantos milagres, Moisés entendeu que a presença devia ser a sua prioridade. E declarou, se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar. Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar. Se a tua presença não for comigo, do que vale o meu pregar e o meu cantar? Se a tua presença não for comigo, já não faz nenhum sentido eu existir. Eu preciso da tua presença em mim. No ar, Tribuna Livre, com Bruno Pereira. É a informação chegando na sua televisão, é espaço pra ouvir a voz da população. É o Tribuna Livre, é o Bruno Pereira, tomando café com você. É o Tribuna Livre, é o Bruno Pereira, tomando café com você. Por isso que o povo tá ligado, isso é todo estado. O povo bem informado em toda paraíba. Tribuna Livre, aqui é a peca do diferente. Aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Lembre-se disso, doutor Weld. Aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Estamos começando o nosso programa Tribuna Livre de hoje com os seguintes destaques. Pense num susto. O trecho da Avenida Epitácio Pessoa é evacuado após grande vazamento de gás em João Pessoa. Foi uma força-tarefa realizada ontem à noite, que entrou na madrugada de hoje, onde daqui a pouco eu vou ao local trazer as atualizações desse grande susto para a população ali da região, do gás que abastece a região, que foi evacuado e infelizmente causou todo um transtorno lá na região. Eu conto mais detalhes em instantes para você, que é nosso telespectador. Então, o caso de um homem que foi encontrado morto dentro da própria casa, foi em Bebelândia, Santa Rita. Algumas escoriações, mas escoriações superficiais, né? Não tinha nenhuma lesão realmente de gravidade intensa. Nesse caso, foi encontrado lá dele substância em pó semelhante à cocaína, né? E a causa morta a gente só vai conseguir determinar no momento da necrópsia, né? Foi lançada a programação de Réveillon em Campina Grande. A cantora Eliane vai ser a atração principal da Virada de Ano, na Rainha da Borburema. Daqui a pouco eu falo também sobre o show da Virada que acontece em João Pessoa, na nossa capital. Olha, e falta um dia para a inauguração da Band News FM aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Está quase tudo pronto, só alguns ajustes. A gente está muito entusiasmado, muito feliz e nos preparativos para levar a você, telespectador, convidar também a você colocar a sintonia 101.1 MHz. A gente está muito feliz e queremos que todos abracem também a Band News FM. Ainda, vocês vão saber os preparativos para este final de ano aqui na Paraíba. Todas as informações da área administrativa, o que abre e o que fecha, nessa reta final de ano. Começa agora o nosso Tribuna Livre, comigo, Bruno Pereira. Tribuna Livre. É o Tribuna Livre. 9h11. São seis horas e cinco minutos. Está finalizando mais um ano e muitas vezes nós paramos e nós pensamos e falamos assim, o que é que eu construí esse ano? O que é que eu fiz esse ano? É preciso ter a compreensão de que na vida, quando você não nasce num berço de ouro, quando você não nasce sendo um grande herdeiro, de uma grande família, de uma grande indústria, de uma grande empresa. Todos os seus bens e todas as suas conquistas, principalmente as materiais, que todo mundo quer ter conquista material, essas conquistas chegam de acordo com o tempo programado por Deus e também com os seus esforços. Eu sei que, às vezes, aquele sentimento do imediatismo, ele é inerente ao ser humano. Do dia para a noite, você quer ter uma casa boa, quer ter um carro bom, quer estar comprando as melhores coisas, quer ali estar frequentando os melhores lugares, eu sei que isso faz parte. E, além do mais, quando você vê o outro comprando, você quer comprar também. Mas a gente precisa ter uma compreensão de tempo. E eu tenho certeza que você que está aí agora do outro lado, se olhar de onde você saiu, e o que você já tem na vida, você já tem muito motivo para agradecer a Deus. Você já tem muito motivo para começar mais um ano focado, determinado, com a mesma força e com a mesma dedicação. Porque não importa o ponto de partida, o ponto de onde você está largando, o que importa é a força que você usa, a vontade que você tem de vencer na vida. E, muitas vezes, essa sua vontade, ou esse seu desejo, esse seu pensamento de construir na vida, é um pensamento que, muitas vezes, você está sozinho. Porque, quando você não tem nada, ou quando você tem pouca coisa, ou quando você está iniciando ainda, são poucas as pessoas que estão ali ao seu lado, para o que der e vim é. Pouquíssimas pessoas. Mas, depois que você cresce, depois que o sucesso chega, depois que os frutos chegam, aí não vai faltar gente do seu lado. para dizer, ó, eu te apoiei, ó, eu estava contigo, e tal, e tal. Mas, cada um sabe quem realmente está apostando em você. Cada um sabe quem realmente está contigo. em qualquer situação. Infelizmente, na vida é assim, né? Então, que você tenha essa reflexão para a sua vida. Não desanime, não pare, continue na caminhada. Não tem ninguém apostando em você, não. Beleza, continua. Uma hora vai chegar. Quando o sucesso chegar, porque o sucesso, não tenha dúvidas, que o sucesso, ele é reflexo de uma caminhada das decisões do nosso dia a dia. A vitória é a soma de tudo aquilo que você faz no dia a dia, que você faz no dia. A vitória, ela vai chegar. Sucesso vai chegar. Então, que Deus abençoe o nosso dia. Abençoe a sua família. Abençoe a tanta gente de bem que acompanha o nosso programa agora. Minha gente, no final da tarde de ontem, um vazamento de gás natural foi registrado na epitácio pessoa. Nos dois sentidos. Olha, os dois sentidos da via precisaram, ficaram bloqueados durante um bom tempo. A Thais Aureliano, ele está com a gente e conta agora os detalhes. Quem passava aqui pela avenida Epitácio Pessoa, sentiu praia, sentiu um cheiro de gás muito forte. E bem aqui, em frente a um supermercado que tem aqui na região, viram também a tampa, onde sai, então passa essa tubulação de gás natural, se mexendo. Foi aí então que desconfiaram e acionaram as autoridades. Então, o